E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo money glitch e duplicar qualquer carro massivamente! Bora lá então, pessoal! Esse glitch eu preciso deixar bem claro para vocês que ele é um pouco instável. Às vezes, quando você vai bugar lá no Maze Bank, pode ser que não dê certo, falhe no Maze Bank. Aí você precisa repetir a parte do Maze Bank. Sugestão! Na parte do Maze Bank, se falhar, você troca de sessão. Fecha o jogo, abre o jogo e começa tudo de novo. Combinado? Outra coisa, não é sempre que dá para fazer esse glitch massivamente. Só dá para fazer ele massivo se não aparecer uma mensagem de alerta lá no Maze Bank. Eu vou mostrar para vocês o momento certo. Se a mensagem de alerta não aparecer, que expirou, a mensagem que expirou não aparecer, você vai conseguir fazer esse glitch massivo. Porém, mesmo massivo, às vezes, ele pode falhar algumas vezes. Então, pessoal, ele é realmente instável. De qualquer forma, eu vou trazer o glitch aqui para vocês. Vou mostrar para vocês agora o passo a passo. E espero que vocês gostem. Quem quiser tentar, tente. Normalmente, esse glitch aqui eu faço apenas uma duplicação. Mas se dá para duplicar massivo, bora lá então, pessoal! Para fazer massivo, você precisa ter vários carros gratuitos ou nas garagens da boate ou nas garagens da Arena Warp. E vai precisar sempre deixar a Pizzweiser, que é inventário, lanches, Pizzweiser, a cerveja, abastecida no máximo, sempre com gás. Eu vou deixar esse carro aqui, dentro do bunker. Você consegue duplicar qualquer veículo. Eu sempre recomendo a Slam Van da Arena Warp ou a LED Retropersonalizado, porque as cópias valem o mesmo valor do veículo original. Eu vou me registrar como chefe e solicitar um helicóptero Buzard. Depois, eu vou lá para o Mazing Bank. Aqui em opções de partida, você precisa deixar a organização de partida fechada. Se eu fosse fazer apenas uma única vez, eu ia usar também um modo de mira diferente. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou lá para o Mazing Bank. Chegando lá no Mazing Bank. Como eu disse antes, esse glitch é instável. Às vezes, ele pode falhar nessa parte aqui. Se falhar, fecha o jogo e volte para o jogo. Por quê? Às vezes, só repetindo essa parte aqui, também pode falhar. Às vezes, a sala não está boa. Então, eu prefiro fechar o jogo e voltar de novo. Eu vou ali de frente para a mesa do computador, onde aparece a mensagem para colocar-se até para a direita. Vou puxar o celular e vou em serviço rápido jogar qualquer atividade sozinho. Normalmente, eu vou no stand de tiro. Agora, coloco seta para a direita para sentar na cadeira. Vou apertar X para acessar o computador. Em seguida, vou clicar para iniciar qualquer serviço de veículos especiais. Qualquer missão. Vou ficar bugado aqui por um minuto. Quando passar um minuto, automaticamente eu saio da cadeira e volto para a cadeira. Eu coloco seta para a direita para sair da cadeira. É nesse momento aqui que vai aparecer um alerta. Se aparecer o alerta, que o tempo expirou, você confirma no X. E aí, você consegue fazer apenas uma única duplicação. Se o alerta não aparecer, dá para fazer massivo. De frente para a secretária, eu puxo o celular. Serviço rápido, fica invisível. Agora, eu vou desconectar o meu controle pelo cabo ou por dispositivo. Recebo esse alerta. Reconecto o controle. Seta para a direita e vou pegar o buzzard. Agora, eu vou para a garagem onde eu tenho vários carros gratuitos. Que podem ser tanto na boate ou na Arena War. Eu vou lá para a boate. Eu tenho alguns carros gratuitos na garagem 2. Mas pode ser qualquer garagem da boate. Vou entrar no carro, acelerar o veículo. Em seguida, eu vou ser expulso do carro e todos os outros veículos da boate vão ficar invisíveis. Só tem um jeito para sair agora aqui da boate. Eu preciso tomar a PissWiser. Se eu fosse fazer apenas uma única duplicação, eu ia precisar estar com o modo de mira diferente. Modo de mira livre assistida. E aí, eu ia puxar o celular, ia na internet, apertar o botão Options para acessar o mapa. Em seguida, eu ia colocar o cursor em cima de um serviço próximo do meu bunker. Apertar quadrado para iniciar. Confirmar no X. Em seguida, eu clicava para entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade com o modo de mira diferente. Aceitava a primeira mensagem e cancelava a segunda mensagem. Como eu vou fazer várias duplicações? Então, eu vou no menu Interativo, vou em Lanches, PissWiser, vou apertar o X e segurar. Você precisa segurar até beber todo o líquido e jogar a garrafa no chão. Só quando ele jogar a garrafa no chão, você aperta X e segura novamente. Vou fazer isso várias vezes até meu personagem cair de tanto beber. Ele vai aparecer do lado de fora da boate. Agora, eu posso me registrar como chefe, chamar um buzzard e ir até uma loja de conveniência a abastecer a PissWiser. Ou também, posso continuar no modo passivo, pegar um carro de rua e ir na loja para abastecer a PissWiser. Você escolhe o que é melhor para você. Lembrando que você está em uma seção pública, se você estiver no modo passivo, ninguém vai te matar. Chegando na loja de conveniência, eu vou abastecer no máximo, que é um total de 10 PissWiser. Em seguida, vou lá para o meu bunker. Para quem ficou com dúvida como acessar o mapa, puxo o celular e internet, aperto o botão Options e vai abrir o mapa na tela. Vejam, agora eu vou marcar o meu bunker, que é para onde eu vou. Chegando lá no bunker, eu vou entrar. O carro continua lá dentro, na posição que eu deixei o veículo. Eu vou entrar no carro, vou esperar ele ligar o motor, depois eu vou sair do carro. Assim, o veículo vai ser duplicado. Se ele tivesse alguma placa, ele ia pegar a placa do carro gratuito que está lá na boate. Então, primeiro, entre no carro. Ligou o motor? Pode sair. E agora, vou entrar a pé no com. O carro já foi duplicado, porém, o carro original continua dentro do com, só que invisível. Para sair do com, eu vou sair pela porta ali da frente. Pessoal, like no vídeo e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Agora, eu já posso entrar no carro. Às vezes, essa tela demora um pouco, porque estou em uma sala pública e ela está cheia. Mas é só aguardar, que se carregando, vai desaparecer. Vou entrar no carro. E vou levar ele para o com. Vou receber a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro original que está lá dentro, vai lá para a vaga do carro gratuito, lá na boate. E aqui fica a cópia. A partir daqui, eu continuo fazendo a duplicação massiva. É só repetir o processo sem precisar ir no Mazing Banking. Tira esse carro do com, deixa ele dentro do bunker. Começa a beber a Pizzweiser. Aí você vai cair de tanto beber. Vai aparecer do lado de fora. Vai até uma loja de conveniência. Vai abastecer a Pizzweiser no máximo. Vai até a boate. Entra no próximo carro gratuito. Acelera o veículo. Você é expulso do veículo. Os demais vão ficar invisíveis. Ficar invisíveis, você vai começar a tomar a Pizzweiser novamente. Aparece do lado de fora. Compra a Pizzweiser. Vai no bunker. Se por um acaso você chegar no bunker e o carro não estiver dentro do bunker, você toma a Pizzweiser até cair de tanto beber. Aí lá fora você chama o carro que está dentro do seu com, coloca ele dentro do bunker e começa o processo tudo de novo. Ok, pessoal? Lembrando sempre que você estiver do lado de fora, abasteça a Pizzweiser no máximo. Por quê? Às vezes o carro não aparece dentro do bunker em algum momento. Se não apareceu, você vai continuar bugado. Então é só beber a Pizzweiser, aparecer do lado de fora, chama o carro do com, entra com ele no bunker, deixa ele lá e aí você vai beber a Pizzweiser novamente e depois vai lá para a sua boate. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Like no vídeo, hein!